Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e você está aqui porque você deve ter assistido o primeiro vídeo dessa playlist, é onde eu começo a falar sobre todos os caminhos levam a Roma do Chesterton e hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 3 desse livro que vai falar da defesa da complexidade. Nesse capítulo eu custei a entender, mas entendi de que ele estava falando disso aqui, o desenvolvimento da doutrina cristã que o John Henry Newman foi explicar, explicou nesse livro. E aqui ele vai citar sim John Henry Newman quando ele cita o movimento de Oxford. Então se você ficou interessado nessa parte do assunto, espera um pouquinho porque eu nem sei quando é que eu vou conseguir terminar de ler esse livro aqui, que é muito grande, mas em breve, vamos aos poucos esse canal vai ter o que precisa para a coisa fazer sentido. Enfim, o que ele está falando aqui? De uma coisa que o Lewis falou nesse livro aqui, sobre a ilusão de que a religião pode ser simples, né? De que você pode tratar Deus como se fosse algo simples. Não tem como. Se você pegar, por exemplo, essa cartela de flags, é uma coisa que você usa de forma simples, mas como que faz isso? Que material? Que tinta? como que cola? Como? Quem que imprime esse negócio aqui, ó, das letrinhas e tal? Você vai pensando, se você for na fábrica, você vai ver a complexidade de um objeto tão banal. E ele vai falar, imagina só quando você está se tratando de Deus. Não tem como. Não tem como. A questão é que existiram, né, revoltas contra a igreja católica que queriam ser simples. Ele vai falar o seguinte. Tivemos nos últimos poucos séculos uma série de religiões extremamente simples, cada uma tentando realmente ser mais simples do que a antecessora. E a marca manifesta de todas as simplificações era não somente que elas se tornassem finalmente estéreis, mas que elas se tornaram muito rapidamente rançosas. Ele vai dizer que quando você conversa com uma pessoa que é simplista, assim, sabe, que ela quer colocar tudo numa frase só, a conversa acaba e o que você tem é uma nota de tédio no final. Por quê? Porque o que é simples não tem vida, não é fértil. E ele vai dizer o seguinte, que o rejuvenescimento da igreja, que foi o assunto dos dois artigos para trás, se dá porque a igreja é verdadeira e porque também o seu credo é mais do que meramente humano. Então, a partir daí, você vai ter um organismo vivo. Ele vai dizer o seguinte, uma fé que é uma fé de uma frase, você só responde no final assim, ah, é verdade. E ela não é complexa o suficiente para ser um organismo vivo. Ela não dá frutos, né? E ele vai falar do ateísmo, ele vai falar do islamismo, de toda a questão que você simplifica. E, na verdade, essa defesa da complexidade se dá pelo fato de ser um organismo vivo. Então, esse organismo vivo cresce, esse organismo vivo dá frutos novos, responde de forma viva ao problema presente. Ele vai falar o seguinte, que vários movimentos católicos, que poderiam ser chamados de novas doutrinas, devem falar não. O que acontece? De um problema atual, a igreja tira do depósito da fé a resposta para aquele problema, né? O novo movimento católico é geralmente um movimento que enfatiza alguma ideia católica, que só estava negligenciada no sentido de que não era tão necessária. Mas, quando aparece a necessidade, ninguém mais pode responder àquela questão, né? E ele fala nisso de forma pessoal, tá, gente? Ele percebe isso. Ele percebe que só as respostas da igreja católica é que vão combater, de fato, aquele materialismo do tempo dele, ao ateísmo, aos problemas da igreja anglicana, né? Que era o envolvimento do anglicanismo com o Estado e tudo mais. E ele vai falar, eu fui atraído pela igreja católica pelas coisas positivas, não daquilo que é negativo. Eu fui atraído pela igreja católica por aquilo que complementava a minha fé anglicana. Até porque existe uma confusão bem, assim, intrincada do anglicanismo com a igreja católica, porque eles diziam que eram anglicanos, mas que eram católicos, e não tem como, né? Ele fala, isso é tão esquisito, porque Pedro negou a Cristo, mas pelo menos ele não negou o que tinha negado. Fui convertido por atrações positivas das coisas que ainda não possuía, e não por menospresos negativos das coisas que lograra já possuir. E ele vai falar que uma coisa que atraiu ele foi o fato de que quando o anglicanismo entrava em contato com o catolicismo, ele meio que pegava aquilo que era bom do catolicismo. Eles colheram nos campos da cristandade, mas não possuíam os campos. O anglicanismo foi descobrindo coisas que ele precisava na igreja católica, mas não entrava na igreja católica, só ia lá e pegava aquele pedaço que era bom, né? E eles não conseguiram obter todas as riquezas, porque não conseguiram ter todas as reservas da religião. Então, o fato da igreja católica ter uma história imensa e guardar toda a tradição cristã, ela tem todas as respostas. Então, e Chesterton fala isso, sim, de forma tão certeira, ele tem tanta certeza do que ele está falando, que vê que o passo que ele deu para a conversão foi um passo de atração. Ele ficou até um pouco assim, demorou um pouco para entrar na igreja católica de vez, mas ele ficou muito tempo namorando isso. E ele não só percebeu que a igreja católica tinha as melhores respostas, como ele disse que a igreja é futurista no sentido de que ela pode responder qualquer problema, os atuais e os que vêm. É muito interessante essa defesa dele. Essa história da meia-verdade, que são os próximos capítulos, é fantástico. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique no sininho, se você já é inscrito, mas ainda não clicou. Se inscreve no canal, dá o seu curtir e deixe o seu comentário, tá bom? Um abraço.